Música E eu sou o Dado, estamos a começar mais um Jcast E eu só tenho um convidado que é do marketing digital, ok? E esse episódio é especial porque eu tenho aqui muitos convidados Mas alguns são tipo coaches, alguns são da área comercial E pronto, e são áreas que eu domino, mas tipo, nem a minha paixão E eu só tenho alguém que faz o que eu faço, sabe? É tipo uma paixão, vai ser uma conversa muito super boa Não sei se isso faz sentido Mas eu estou contente de tê-lo convidado aqui Porque antes mesmo, já há pessoas que me falavam J, porquê que eu não convido o fulano que eu já vou falar o nome? Porque ele é muito bom e tem bons resultados E isso, eu me lembro que eu entrei em contato E depois ficámos assim muito tempo Mas pronto, foi o tempo suficiente para nos conhecermos E hoje, finalmente, eu tenho a honra de tê-lo aqui Ted Savané Boas Bem-vindo ao Jcast, Ted Muito obrigado pelo convite É uma honra estar aqui Durante muito tempo, eu andei a observar essa onda de vários podcasts no país Isso já é algo que é uma realidade lá fora E é muito satisfatório ver jovens como tu Que eu já conheço dentro do mercado digital como marketer E hoje ter um podcast que em pouco tempo tornou-se uma das maiores referências Então é uma honra para mim estar aqui Ok, boas, obrigado Ted Para mim também é uma honra Nós já tivemos assim a conversar no off Mas eu te disse, não, não vamos falar no off Vamos falar mesmo online E tu disseste que começaste em 2022, né? Em 2022 estava a pesquisar sobre internet Então eu vejo que tu és alguém que teve resultado rápido Porque o resultado demora As pessoas aqui são muito habituadas a ter Assim, que querem ter resultados rápidos Que é bom, mas às vezes é difícil Mas tu conseguiste ter resultados rápidos Porque eu acho, por mais que tu estás há um ano ou dois anos Eu acho, pelos resultados que tu tens O teu nome, fizeste o teu nome Foi assim, muito rápido Isso quer dizer que tu és alguém que se dedica muito Que estuda muito Isso tudo Queres falar um bocado do tipo da tua trajetória? Ok, muito bem Bom, como o Jay já apresentou-me aqui Muito bem, sou o Ted Sabané Tenho 24 anos de idade Sou empreendedor digital Trabalho especificamente com o marketing digital Marketing digital no seu todo Não tem uma área específica de atuação Como tráfego pago, copyright Então faço tudo isso Então, tenho uma empresa Abri essa empresa Depois de ter aí os meus resultados exponenciais na internet Que é basicamente uma empresa Que presta serviços de social mídia Tráfego pago E também tenho uma turma de marketing digital Que olha, em tão pouco tempo A minha turma já conta com mais de 5 mil alunos Só em 2023 E é muito satisfatório tudo isso O Jay falou muito bem Realmente eu reconheço que foi mesmo muito rápido Os resultados que eu tive no marketing digital Tanto que muita gente quando observa Quer muito fazer marketing digital Quer muito entrar para a internet Porque atendendo a realidade do nosso país Eu fui mais um daqueles jovens Que tinha muitos sonhos Passava inúmeras dificuldades Na cidade financeira e por aí fora Então eu me vi motivado a entrar na onda Porque não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira A princípio mesmo foi só querer fazer dinheiro Ver aí os que brasileiros ostentam Tudo fruto da internet Então se dá para fazer dinheiro Por que que não? E por incrível que pareça Durante muito tempo Eu já observava essa onda do digital Marketing digital no seu todo E aproveito aqui para dizer Que eu não conheci o Jay só este ano O Jay, eu já vi o Jay Kila Na internet em 2019 Numa altura em que todo mundo estava distraído A falar da pandemia O Jay estava a falar sobre fazer dinheiro pela internet E como todo jovem Algo que é novo gera muita objeção Então eu não olhei para isso lá em 2019 Quando eu te observava Por acaso era dos poucos Que eu vi aqui no país a falar sobre isso E eu observava também lá no Brasil E outros países lá fora Então como todo jovem Algo que é novo Não se tem conhecimento Gera desconforto Gera objeção E eu não aproveitei a oportunidade E eu acredito Que se tivesse começado na internet em 2019 Acredito com toda a certeza Que até este ano eu já estaria milionário Sem medo de errar Então só em 2022 É que eu comecei realmente a interessar-me Sobre como fazer dinheiro pela internet Porque foi uma fase em que Eu estava na universidade Estava a ter dificuldades de continuar com o pagamento da propina Adulto Que já era naquela altura Então eu tinha que fazer alguma coisa por mim Os meus pais já não podiam fazer muita coisa por mim Como sempre fizeram durante a minha infância toda E olha Pela minha sorte Digo isso Um rapaz desempregado Acabei por engravidar Então eu vi Olha Já que engravidei aqui Mano Para como todo jovem Eu vou procurar emprego Comecei a procurar emprego Bati portas Vim ver currículo Não podia ver Páginas a publicarem sobre candidaturas Vagas de emprego Eu já mandava o meu currículo Então vivi nessa frequência Durante oito meses Do ano de 2022 E lá no final Eu vi Olha Vou tentar para o digital Se é que não está dando certo Tenho que fazer de alguma forma E meu filho já estava prestes a nascer Então vi Mano Até agora não comprei enxoval Faltam só dois meses para a criança nascer Meu Deus O que é que eu faço? É pá Tentei o hustle De vender iPhones Recondicionados Intermediários Vendas de telefone na internet No princípio deu muito bem Mas não era a minha cena Então Eu Sempre olhei para a internet Pelo menos em 2022 É para se calhar É isso que vai dar certo comigo Olha Não entrei em 2022 Ainda assim O pouco dinheiro que eu tinha Que eu estava a acumular Através de Empréstimos Pedir a tios Olha Aquela ajuda De saber que o sobrinho Vai ter Vai ter aí O filho Então todo mundo quer dar alguma coisa Para dar aquele suporte Então Mas olha Não entrei ainda assim Tive medo de arriscar Investir em conhecimento Que é algo que muita gente Infelizmente Não procura Não busca essa coisa Mas eu entendi já muito cedo Que para ter resultado Eu precisava aprender de facto a coisa Não era só sobre ganhar dinheiro Era sobre conhecimento E olha O único 40 mil coisas Que eu tinha na altura Eu estava lá com muito receio De investir em conhecimento E se não der certo É o único dinheiro que eu tenho O que é que me resta É pá Não entrei Agora meu filho nasce No princípio de 2023 Ainda tem uma data aqui marcada No dia 14 de janeiro De 2023 Meu filho nasce Naquele mesmo dia que eu vi Olha Meu filho nasceu Eu estava aí para o hospital Vi o meu filho Graças a Deus Foi um parto normal Ele nasceu saudável Mas eu vi Poxa A fechação me caiu É que eu seria pai Eu vi aquela criança No meu colo É pá Eu tinha que fazer alguma coisa Quando voltei para casa Para ver aí A questão da fralda Levar alguma coisa para o hospital Que são os procedimentos normais Eu falei É pá Meu Deus Que seja Eu vou fazer isso Peguei um curso na internet É por acaso De um brasileiro Peguei Paguei o curso E olha Eu fui depositar o dinheiro Olha Repetir mesmo assim as palavras Meu Deus Se isso for uma burla É pá Que seja Mas eu vou tentar essa cena Paguei o curso Muito receoso Como todo jovem Começa no digital Eu queria muito fazer dinheiro Já naquela semana É pá Já paguei o curso Não restou nada Não restou nada no bolso Então Eu tenho que fazer dinheiro Essa semana Para repor o dinheiro E conseguir comprar as fraldas Mas não foi assim Não foi assim E foi dessa forma assim Engraçada E com muita força de vontade Que eu comecei no digital Ok Ok Boas Boas Agora eu estou curioso Depois de quando também Começaste a ver dinheiro Bom Diferente da maioria Dos jovens Que começam no digital Pagam o curso E Entregam as responsabilidades Dos seus resultados Nas mãos do mentor Eu não fiz isso Ok Eu entendi Se ele é jovem Como eu G milionário Conseguiu fazer essa cena Por que que eu não? O que que ele diferencia? Porque ele é brasileiro Por ele ser branco Não É Não é possível Se ele vive disso Ainda que for Tipo Eu Eu tinha Uma Uma percepção Que Resumia-se no seguinte Onde há fumo Há fogo É Não é possível Algo que não dá certo Todo mundo a falar Que faz dinheiro com essa cena É Então Eu entendi Que tinha que fazer Mesmo a coisa acontecer Não tinha que depender E olha Eu comprei o curso Nunca puxei o mentor A lhe perguntar Sobre A tirar dúvidas Sobre o curso Ou tem que fazer por mim Comecei a pesquisar Outras pessoas A dúvida que eu tinha Ia no 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 YouTube E eu pesquisava O que era aquilo Não estava a entender Sobre remarketing O que é remarketing? Não estava a entender Sobre Copy O que é uma copy? O que é criativo? Então eu tive que fazer A cena por mim Primeira semana Não tive resultados Segunda semana Não tive resultados Na terceira semana Eu ainda me lembro Tudo isso Olha Ainda está muito novo Muito recente Na minha cabeça Porque não faz muito tempo Eu estava no Camama Estava a ir fechar um business Como dizem Não havia deixado ainda O negócio do telefone Estava a ir fechar um business E por sinal O cliente não comprou O artigo que eu Que eu estava a comercializar Era de um amigo meu Ele dava-me os seus artigos Vendia Eu tinha uma comissão De 5 mil coisas Então O cliente não comprou Porque os gigas Não eram satisfatórios E tudo mais Eu fiquei muito desmoralizado Com muita fome Naquele dia Entro no Whatsapp Vejo o comprovativo De venda Falei Poxa Eu imagino A primeira venda É muito marcante Então ainda lembro E quem comprou de mim Não foi Tipo eu vendo para Angola Mas lá para frente Durante a conversa Eu vou explicar Como é que é a minha operação Eu vendo para Angola E foi de uma angolana Que mora no exterior A comprar um PDF Ok Comprar um PLR Um e-book Ah ok E eu vi tipo Poxa 14 mil quanzas Não Se eu vi esses 14 Onde saem esses 14 Pode sair milhões É Então Foi assim Com muita dedicação Quando eu vi A primeira venda Eu já não dormia O que é que eu fazia? Eu estudava Das 23 Às 3 horas da manhã Ia dormir às 4 Acordava às 12 horas Comia alguma coisa 14 horas Estou no computador Estou no computador Até às 22 horas Todos os dias assim Chega E por incrível que pareça Naquele mesmo mês Olha Estava na terceira semana Na quarta semana Depois de completar Um mês E alguns dias Eu fiz o meu primeiro milhão Cheio Mas é o primeiro milhão Com olheiras A ficar doente Então é basicamente isso Dinheiro cu É Dinheiro é motivação É motivação E eu acredito Que a minha motivação Maior não foi o dinheiro Foi a minha família Então Eu vi que tinha que fazer Alguma coisa por mim Eu já era o primeiro filho Não teria Que ser o peso Para os meus pais Porque Como toda a população Angola Nós estamos Numa fase Muito difícil Reconheço Apesar de trabalhar Com digital E ter oportunidades De fazer dinheiro Que a maior parte Da juventude Não tem Mas eu reconheço As dificuldades Que nós temos Não é fácil Não está fácil Para ninguém Então Eu vi que tinha que fazer Alguma coisa Quando eu faturei O meu primeiro milhão Foi muito satisfatório Para mim Mas foi um primeiro milhão Suado mesmo Porque eu percebi Desde muito cedo Que eu tinha que fazer A coisa Tudo dependia de mim E foi com essa Conheciência E principalmente Primar em conhecimento Que eu comecei A ter resultados E cheguei nos números Que estou hoje Ok Boas Boas E tu me contaste Ou estavas a começar A contar uma história Do caderno Ok Que queres contar Essa história Ok Este caderno Pessoal Vou até mostrar Aqui este caderno azul Azul é a minha cor favorita Se vocês forem Nas minhas redes sociais Vão ver que faz parte Da minha paleta de cores Em 2022 Antes mesmo De eu entrar para o mercado Eu já estava A investigar Sobre desenvolvimento pessoal Ok E eu entendi Que tudo Antes mesmo De se materializar De acontecer O nosso sonho A realização De uma coisa Começa na cabeça Não Se você visualizou Já era É muito Olha A primeira fase Da realização De um sonho De um objetivo É a tua mente Se na tua mente Fizer sentido Você consegue atingir Aquilo facilmente Então eu entendi Que Eu tinha que começar A escrever Sobre onde eu queria estar Principalmente Onde estou agora Ok Naquela fase Onde eu estava E foi Eu escrevi Eu comecei a escrever Nesse caderno Foi no dia 31 Sim No dia 31 Do mês De dezembro Por incrível Que pareça Na madrugada Olha Comecei a escrever De manhã cedo No dia 31 E No Depois Da virada de ano Zero Uma da manhã Enquanto todo mundo Estava a festejar Com a minha esposa Sentados a orar E eu comecei a escrever Nesse caderno Enquanto ela dormia Ela grávida Faltavam algumas semanas Para ter o bebê Então comecei a escrever De onde eu quero estar E Eu fiz uma oração Isso é algo muito íntimo Que eu aproveito Para Partilhar aqui com o pessoal Eu pedi assim A Deus Meu Deus Eu quero realmente Mudar a minha vida Eu acho que eu vou começar No digital Se isso Der certo comigo Eu prometo Que Eu vou ajudar Mais pessoas A atingir O que eu atingi Ou A conseguirem viver Desse mercado também Não serei Ignorante Arrogante E negligente E prova disso Todo mundo Que hoje Faz parte da minha mentoria Até o pessoal Que Manda mensagem Na internet Eu recebo todo mundo Do mesmo jeito Com aquele carinho Com aquele apego E eu comecei a escrever Nesse caderno E olha Eu escrevi Até vou ler aqui Escrevi Olha Na capa do caderno Eu escrevi O meu nome completo Escrevi Em 2023 Irei faturar O meu primeiro milhão Ok Escrevi isso E aí eu desenhei também O que vocês podem ver Porque vamos fazer o zoom aí Vocês podem ver Escrevi essa cena Estão a ver? Saldo Saldo Um milhão Um milhão de coisas Escrevi isso Em 2021 Eu terei O meu Primeiro milhão Então Eu ainda disse A partir deste momento Em que escrevo Neste diário Eu declaro Total abundância Em minha vida Está aqui E olha Isso eu escrevi Quando eram Uma da manhã E trinta minutos Escrevi isso E olha Tem mais uma outra frase aqui A vida só pode ser compreendida Olhando-se para trás Mas só é realmente vivida Olhando-se para o futuro Eu me recuso A ser pobre Nice Escrevi isso Olha Com lágrima mesmo Nos olhos E eu estava A lacrimejar Não pelo facto De estar a escrever Porque eu estava a escrever Uma cena que Tipo Se eu dissesse para alguém Não faria sentido Mas você está todo Lixado da vida Não tem desemprego Tua esposa Está prestes a nascer Tua filho tem semanas Para nascer Nem o chuval você tem Eu estava a escrever Que seria rico Está a saber Olha Aquilo que muito tem E pouco ajuda Nada terá O dinheiro Atrai dinheiro Escrevi isso Nice Então Olha No meu primeiro mês do mercado Atingi o primeiro milhão Mal 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 Ted Eu consigo sentir Que tu tens uma mentalidade Muito forte Uma mentalidade De guerreiro Uma mentalidade De alguém Que acredita E vai à busca Na verdade Isso é o que falta A muita gente E tu tens esse mam Tu achas que Nasceste com isso Foste à busca disso Onde é que vem isso? Bom Eu não nasci com isso E eu Serei até Muito curto E objetivo As pessoas Muitas das vezes Procuram motivações Sendo que A sua própria vida É a sua má motivação Às vezes as pessoas Perguntam Ted Onde é que você Tira a motivação? Falo assim Passaram o dia O carro que tem O carro que tem Tem notoriedade Que tem Se ele também É jovem Como eu Passou a mesma dificuldade Como é que isso é possível? Desde muito cedo Olhavam para as pessoas O conhecimento é que tu queres Não vão nada Ok O que é que tu queres Conhecimento, renda extra, um e-book sobre vendas. A outra pessoa está do outro lado, se calhar, em melhores condições que eu. Mas eu que estou aqui a vender um e-book que ela precisa. Estou aí com aquele fervor, ela tem que pagar, tem que pagar, está a ver? Então, eu primeiro tentei a coisa, vi que dava certo. Faturei primeiro, 2 milhões de contas e sem precisar aparecer. E aí eu tive uma visão. Se eu consigo fazer dinheiro sem precisar aparecer, há uma possibilidade de eu triplicar os meus resultados, que é vender do meu conhecimento. Conhecimento vende-se na internet. Então, não é sobre vender curso, é sobre vender o teu conhecimento a fim de ajudar as outras pessoas a fazerem ou o que você faz ou a destravarem os seus resultados dentro da sua área de atuação. Então, eu comecei a minha turma inicialmente no valor de 14 mil quanzas. A minha mentoria custou 14 mil quanzas. Depois custou 19 mil quanzas. Durante o ano passado todo, 2023, a minha mentoria custou no valor de 19 mil quanzas. Então, eu acho que cheguei a estes números não pelo tráfego pago. Não foi o tráfego, porque muita gente pensa que o tráfego pago é venda. Tráfego não é venda. Tráfego é impulsionar a campanha, mostrar o teu anúncio, o teu produto para mais pessoas. Mas o que vai ditar a venda é o poder do teu criativo e a tua oferta naquele tráfego. Então, não foi tráfego. Eu acho que é a maneira como eu me comunico. Eu primeiro precisei observar o que já era feito no mercado. Muita gente se depara com anúncios do tipo, se você quer faturar esses números, clica no link da bio, vem comprar e tudo mais. Então, eu vi que não era esse o caminho. As pessoas não podem ser motivadas a fazer algo pelo dinheiro, porque eu não me motivei pelo dinheiro. Eu vi, se eu me motivei pelas minhas condições financeiras, pela minha família, então, mais jovens são como eu. Então, a minha comunicação foi em torno disso. Mostrar que o mercado funciona, que você também pode ter resultados, mas que dependem inteiramente de ti. Eu passei o meu caminho para outras pessoas e deu muito certo. No primeiro mês, a minha turma contou aí com mais de 50 pessoas, primeiro mês. E olha, essas 50 pessoas foram levar a mensagem, porque eu entendi que quem vende melhor o nosso produto é o nosso cliente, não somos nós. A satisfação de um cliente fará ele vender ainda melhor o teu produto. Essas 50 pessoas, é claro, nem todas elas tiveram resultados. É como tudo. Numa sala de aulas, todos são formados pelo mesmo professor, mas infelizmente nem todo mundo aprova. Então, isso eu reconheço também. Mas o número de pessoas que começaram a ter resultados foi, olha, impressionante. Essas pessoas levaram mensagem, como dizem, foram levar recado. E quando eu voltei a abrir a minha turma, saímos de 50 para 200. E foi aumentando. E eu vendo muito no orgânico. Porque eu construí a minha audiência voltada para isso. Eu entendi que tráfego pago é o que me faz atingir mais pessoas. Mas o branding, o meu posicionamento, é o que me fará vender sempre. Então, eu construí já a minha marca, o meu branding em torno disso. Para me permitir ser autoridade de vender sempre. Porque vender hoje, fazer dinheiro hoje, esse mês, todo mundo consegue fazer. Você pode começar na internet e hoje fazes dinheiro. Mas fazer sempre, ter consistência nos teus resultados, isso poucas pessoas fazem. Então, foi a partir disso que eu comecei a construir a minha identidade, a minha personalidade dentro do mercado. E me fez chegar aos números de 5 mil alunos pagantes. Pagaram a mesma mentoria. Nice, 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 nice. Quanto é que já faturaste no digital até agora, desde que já começaste? Bom, até o momento, estou com um faturamento acima de 80 milhões de quanzas. Nice, nice. Até, olha, atenção, não é 80 milhões de quanzas líquidos. Então, tem uma operação, tem um custo de operação. Não foram líquidos, é um bruto no total. Ok. Mas, é... Faturação. Sim, faturação. Para chegar a esses números, eu posso dizer que é um total de tudo o que eu vendi na internet. Não é só sobre mentorias. Ok. É um total de tudo o que eu vendi na internet. Então, o total de tudo ultrapassa os números de 80 milhões de quanzas, bruto. Nice, nice. Com isso, até tem um vídeo na internet que mostra a minha realidade. Eu comecei com uma parede assim, que nem estava rebocada. Eu acho que eu já vi um vídeo teu, tu, mas acho que estavas com a tua filha numa cama. Com o meu filho. Sim, numa cama. Então, naquelas condições, nem vivia, tipo, na minha própria casa. Vivia assim, de favor, em casa de familiares e tudo mais. E ver aquele constrangimento, poxa, tem um filho, tem uma mulher, nenhuma mulher quer casar, estar numa relação onde o homem não consegue prover as coisas. Então, com esse faturamento, eu toquei a minha vida. Nice. Hoje em dia, tenho a minha própria casa, vivo com a minha família, consigo intervir de forma direta nos assuntos pessoais e tenho essa liberdade de independência financeira graças ao digital. Mano, eu estou a olhar para ti. E tu, és um exemplo de como deve ser um jovem angolano. Tu estás 24 anos, tens uma mentalidade, vou usar mesmo esse termo, muito forte, fodástica, mau, inspiradora, epa, fogo. É assim, pessoal, quem aí da audiência está nos 20, porque eu já não estou nos 20, eu estou nos 30. E não está se sentindo inspirado com isso? Não sei. Não? 24 anos, mais de 80 milhões de casas faturados na internet. Uma mentalidade que eu chamo de go-getter, que é a pessoa que vai e faz acontecer. sem a ajuda dos pais, sem a ajuda dos tios. É, tu és, tipo, jovens nessa faixa etária têm que te ver com um exemplo, sem dúvida, porque isso é que falta. Tu foste motivado pela condição em que estavas. Mano, há pessoas que se calhar estão em condições piores, mesmo assim, não conseguem buscar uma motivação, não conseguem... Já, epa, Ted, mano... Eu estou inspirado pela tua história, gosto mais de ti, já gostava, as pessoas falam, gosto mais de ti por ouvir e sentir, porque eu sinto o brilho nos teus olhos quando tu falas disso, quando tu falas da tua história, e vejo que tu és alguém que vai chegar ainda muito longe, isso, mas agora eu quero entrar mais assim no marketing digital, em si, porque o marketing digital é vasto, copy, tráfego, com conteúdo, dropshipping, e-commerce, e várias essas coisas, onde é que tu és mais forte? O que é que tu achas que, nisso tudo do marketing digital, eu sou o mesmo tipo, eu sou mais inclinado aqui e esse é o meu forte? Ok. Primeiro, eu sou infoprodutor. A minha operação é toda montada, posso dizer aqui que 70% da minha operação é no digital, tudo acontece em torno de digital. Esse faturamento não foi alcançado, tipo, me encontrando com pessoas, eu nunca precisei me encontrar com um cliente para convencer que ele precisa comprar meu produto, tudo através da internet. E o mais agravante, nunca precisei fazer videochamada com ninguém para lhe provar que aquilo é real, que aquilo é verídico, e fazer a pessoa pagar, comprar o meu produto. Então, para isso acontecer, as pessoas têm que dominar a arte da venda. Ok. A arte da venda. E as pessoas hoje em dia, eu acho que, primeiro, eu não julgo muito os jovens que hoje em dia vivem na ignorância de não olharem para isso como uma oportunidade, se calhar não se enxergam. Há várias coisas envolvidas nisso. Primeiro, a questão do padrão social, da consciência que nós fomos, que nos foi implementado desde o princípio, faz uma faculdade, conseguimos um bom emprego e vivas daquilo. Só que, pronto, durante muito tempo isso fez sentido, porque nós viemos constantemente, o filho do vizinho, licencioso, ou está trabalhando no sítio X, Y, então, isso para mim também é o caminho. Só que o pai está numa condição, não fugindo daquilo que foi a tua pergunta, mas começando por aí, pela questão que levantaste aqui, de jovens se esperarem na minha trajetória. Só que, hoje em dia, estamos numa condição, que até as pessoas que fizeram faculdade, que fazem universidade, já estão desesperadas. Então, é a fase, tipo, das pessoas começarem a olhar, tipo, pensar fora da caixa. Estás a ver? Pensar mesmo fora da caixa, porque hoje em dia não é um diploma que vai te fazer ter resultados. Tudo bem, conhecimento é importante. Eu não descarto quem faz universidade. Muita gente me pergunta, Ted, porque eu tive que trancar a minha universidade para me dedicar 100% nisso. Ted, também deixa a universidade, calma aí, eu deixei convicto de que ou é, ou é. Eu não tinha opção, olha, se aqui não dá certo, o tio fulano me prometeu uma vaga de embalo, eu não tinha isso, mano. Estás a ver? Então, eu olhei para isso com sangue nos olhos e só deu certo, porque eu entendi que, na vida, para poderes prosperar financeiramente, tu tens que aprender a vender. Ok, nice. Tens de aprender a vender. E é muito simples as pessoas entenderem se a internet dá certo ou não. Vamos só seguir uma analogia. Se hoje em dia você compra relógio na internet, compras roupa, compras comida, é porque alguém está lá a vender. E se você é capaz de comprar um produto na internet, por que você não consegue fazer dinheiro com a internet? Se a outra pessoa que está do outro lado vende-te um produto na internet também, em que você paga e a pessoa recebe. Só que nós estamos mais interessados em querer saber do produto e da satisfação do que nós adquirimos. Em consumir. Em consumir. E produzir. Ok? Então, comecei a pensar, oh, as pessoas devem pensar da seguinte forma. Mas se eu compro hoje em dia um caderno, compro uma peruca na internet, é porque alguém do outro lado vai fazer dinheiro com a internet. Então, essa é a razão, essa é a lógica que as pessoas devem chegar e entender que, de facto, a internet dá resultados. Hoje em dia, se a tua empresa não está na internet, mano, a tua empresa está mais próxima ao fracasso. Porque as pessoas estão na internet. Então, foi através disso que eu comecei a ter resultados. Entender que, para vender e ter resultados na net, eu preciso vender. É, é. E eu... Sim, pode falar. E eu estou a dizer, pessoal, até parece que há muita gente que ainda acredita que a internet é o futuro. Mas o marketing digital e a internet já estão a ficar coisa do passado. Porque as profissões do marketing digital e da internet, que eram o futuro, estão a ser substituídas por inteligência artificial. Exatamente. Hoje, para fazer copy, inteligência artificial. Para fazer motion graph, inteligência artificial. Para fazer página de venda, inteligência artificial. Mano, se tu não conseguiste ser um copywriter há uns anos atrás, esquece já... Daqui a pouco eu vou dizer, olha, já nem adianta mais querer se aprender. Porque já é do passado. Realmente. Realmente. Olha, isso que estás a dizer é muito real. É muita verdade nisso. Só que, Jay, eu olho para isso de uma outra forma também. Apesar da internet estar a se tornar uma coisa... Não é mais o futuro, é o presente, é o que está a acontecer. E as profissões do digital estão a se tornar algo do passado, por exemplo. Mas só que eu digo que nós, em Angola, não estamos nem a 1% da conversão do pessoal que aderiu ao digital. Por isso é que o nicho de renda extra rende muito em Angola. Se tu fores na internet... Renda extra, finanças... Finanças, estás a ver como fazer dinheiro, como gerir tuas finanças. Se tu fores agora na internet, sem conhecimento nenhum... Olha, esse é o maior erro que alguns alunos meus cometem e a maior parte do pessoal que tenta. Você sem conhecimento nenhum, se fores por digital, aprenda a fazer dinheiro pela internet, põe um vídeo aí interessante, pode não ser teu. Mano, de alguma forma ou outra, isso vai atrair pessoas. E tu vai vender, porque é um nicho que está associado à necessidade maior do pessoal, que é ter dinheiro. Se tu mostras um produto que consegue fazer aquilo, tu consegues. Só que a uma dada altura, isso começa a se tornar saturado. Ainda não está saturado o nosso mercado. E eu sou bom em venda mesmo. Eu posso dizer que uma das minhas maiores habilidades é a arte de vender. Nice, nice. Vamos fazer uma cena. Eu gosto muito de vendas. Pessoal, vamos dar ouro, né? Eu quero dar-lhe umas dicas de vendas. Sou pessoa aí. Ok. Aprender um bocado. Tipo, normalmente, quando tu abordas um cliente, como é que tu abordas? Como é que tu fazes? Como é que tu fazes quando tu abordas um cliente? Ok. Quer dizer, ou isso ou o que tu quiseres falar que tu achas que pode ajudar o pessoal lá em casa que também quer começar a fazer vendas. Ok, eu vou passar um conteúdo muito valioso, que é algo também que eu ensino na minha inventoria. Começa pela seguinte frase. Pessoas podem até anotar. Pessoas adoram comprar coisas, porém detestam vendedores. Ok. Essa é a ideia. Essa é a razão. Essa é a lógica. É. As pessoas gostam de comprar coisas. Mas imagina, tu gostas quando alguém te aparece na paragem, tu estás aí no engarrafamento, olha o livro, olha o livro. O que é que você faz automaticamente? É, chato. Chato. Estás a ver? Você arranca logo com o carro. Por mais que você é alguém que esteja a precisar do caderno, você não vai comprar aquele caderno. Estás a ver? Então, a arte da venda, o bem vender, está associado, primeiro, à necessidade. Entender qual é a necessidade do seu cliente. Qual é a necessidade. Entendendo qual é a necessidade, você consegue entender qual é a solução ou qual é a resolução que o teu produto traz ou oferece para a necessidade do teu cliente. Há pessoas que estão na internet a vender, mas não sabem qual é o seu público-alvo. Ok. Estás a ver? As pessoas não sabem exatamente qual é a necessidade do seu cliente. Quando você consegue entender, primeiro, a necessidade do seu cliente, você consegue entender qual é o problema que o teu produto irá resolver. Tu nunca irás vender nada na internet sem que tu, primeiro, consigas entender qual é a necessidade e qual é a resolução que o meu problema traz para aquele problema. Ou seja, o que o meu produto traz para aquele problema. E, por outro lado, você já entendeu qual é a necessidade, conseguiste encontrar a solução para aquela necessidade, começas a entender qual é a oferta que eu devo fazer. Então, primeiro, necessidade, resolução, oferta. Não para por aí, mas são os tópicos essenciais para você conseguir realizar uma venda. Se você entendeu a necessidade, você já sabe qual é o problema que o meu cliente tem e qual é a solução. Por mais que o meu cliente tenha um problema, tipo, a necessidade dele é sobre um livro, por exemplo, ou um telefone, ou um tênis, que são, assim, bens de primeira necessidade, que as pessoas compram, assim, com muita facilidade. Só pelo facto de você entender que o teu cliente tem essa necessidade e o teu produto é a solução, você não vai conseguir vender. Isso não é tudo. Então, aí vem a oferta. Por isso que eu disse a princípio, pessoas adoram comprar coisas, porém, detestam vendedores. O que quer dizer que o tempo todo nós estamos a consumir coisas, mas detestamos quando alguém nos oferece a possibilidade de vender na primeira vista. Porque as pessoas, quando têm o seu dinheiro, entendem que eles têm a liberdade de escolher o que comprar, opções. As pessoas gostam de opções. Por isso que toda mulher, toda pessoa, quando vai no supermercado, não compra o que ele vê à primeira vista. Vai observando, estás a ver? E durante aquele processo, ele, se calhar, acaba por comprar um produto que é, que a qualidade é inferior ao produto que ele viu na primeira visão. Então, é a oferta. Vamos aqui ser muito prático. Eu vou utilizar um linguajar que eu utilizo com meus alunos para fazer eles terem resultados. Quando tu vas ao mercado e aquele cidadão congolês aparece na tua frente, não vamos até por aí, isso já é a segunda parte. Quando tu vas ao mercado, tu vês várias mamães zungueiras oferecerem-te banana. Banana, o que é que você faz? Você passa, porque aquilo, você vê, tipo, está a me sufocar e, se calhar, a banana que eu vou comprar não é satisfatório. Então, quando você sufoca o teu cliente mostrando claramente que tu queres vender aquele produto, ele vai criar muita objeção. Ele só quer o meu dinheiro. Mas por que ele quer muito que eu compre esse produto? Então, as minhas ofertas aí não são diretas. Eu crio primeiro a necessidade. Eu vou dizer como é que está montado o meu script de venda. Isso é um conteúdo para a mentoria, mas pronto, vamos ajudar o pessoal. O meu script de venda primeiro começa com a necessidade. Mostro que a necessidade que ele tem é algo que muitas pessoas também têm. Aí eu começo a introduzir na cabeça da pessoa a questão de quê? A questão de ele se sentir parte de um meio. As pessoas gostam de se sentir aconchegadas. Sentem-se melhor quando eles sentem-se que fazem parte de um meio. Se eu sinto que o problema que eu tenho é o mesmo que o Jay tem, isso pode gerar uma amizade ou assunto para conversa. Então, a partir desse princípio que eu começo, na primeira impressão com o cliente, a começar a implementar a minha venda. Não estou a falar quanto custa o produto. Eu nunca falo ao cliente quanto custa o produto. Ou lhe dizer que, olha, vais comprar. Nunca pergunto isso. Primeiro, eu mostro ao cliente. Prontos. Primeiro é que eu nunca puxo primeiro um cliente. Eu faço uma comunicação. Isso refere-se a posicionamento nas suas redes sociais, nas suas campanhas. Mantenho um posicionamento que faça o cliente vir até mim. A loja que vai até o cliente gera muita objeção sobre o cliente e é muito difícil vender o teu produto ou a tua ideia. Então, eu me torno atrativo ao cliente para que ele venha até mim. Ok. Expus algo na montra, ele se interessou e entrou na loja. Quando ele entra, aí você já tem meio o caminho andado. Entrou na loja, pode ser na tua loja física, entrou na loja, pode ser na tua loja online ou mesmo no teu WhatsApp. Porque eu vendo no WhatsApp. É a minha maior ferramenta. Então, vendo no WhatsApp, raramente faço tráfego direto para a página de venda, check-out e já estão a pagar, raramente. Então, quando ele já entra na tua conversa, o primeiro ponto que eu disse aqui é você fazer o cliente entender que a sua necessidade não é o que ele tem simplesmente. Primeiro, é algo que, olha, o que você tem, muita gente tem também. E vem a questão do storyteller. A maior arma para vender qualquer coisa é o storyteller. Você saber contar uma história, não uma história tipo uma mentira, uma ilusão para o cliente, não é ilusão. Pode não ser a tua história. Há várias formas de você contar, montar uma narrativa. Sendo tu narrador participante ou não participante. Mas as histórias que mais impactam são as histórias em que você próprio é narrador participante. Mas não quer dizer que o narrador não é participante, que é quando você não participa da narrativa, não impacta. Por exemplo, você me puxou para comprar um telefone. Vou já montar aqui uma cópia na hora para todo mundo enxergar como é que eu faço a minha oferta. Ok. Bom, eu sei que tu és alguém que queres muito telefone. Com certeza você já se deparou com muitas situações e que se calhar você tentou comprar um aparelho e não foi satisfatório porque o giga não era o que você esperava ou mesmo a qualidade do próprio produto. Eu entendo isso porque eu também já passei por isso. Então, olhando neste ponto, eu entendi que às vezes as pessoas só têm isso, só têm esses resultados porque têm muita pressa de comprar um aparelho. Por isso é que eu consegui comprar um aparelho de qualidade e eu tenho os melhores fornecedores e hoje em dia eu consigo vender aquilo que funciona para mim para as outras pessoas. Toda vez essa narrativa já lhe faz entender que, primeiro, eu sei reconhecer que tu sabes qual é a necessidade do cliente. O cliente gosta de se sentir compreendido. Eu sei que o produto que você quer é algo que você já tentou, se calhar não deu certo, porque eu também já passei por isso. Então, você lhe mostrou que o que ele está a passar é o que você já passou. E na tua narrativa, você deve lhe mostrar como é que você ultrapassou o que ele ainda não ultrapassou. Ele já coloca em cima de ti essa questão da dependência. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Isso funciona em renda extra. Funciona no nicho de saúde, no nicho de finanças. Em qualquer nicho isso funciona. Olha, eu sei que esse livro que você comprou, a capa rasgava a maior parte das vezes. Então, eu tive aqui melhores resultados com isso. Então, a minha narrativa começa a partir daí. Compreender a necessidade do cliente, apresentar para o cliente que eu também já passei pelo mesmo, ou alguém que eu conheço já passou pelo que eu estava a passar. E, por outro lado, gerar valor sobre o cliente. Antes de você dizer o preço do teu produto, você precisa gerar valor do teu produto. Você fazer o cliente entender que o teu produto é algo que gera valor. E como é que você faz isso? Testemunhos. E testemunhos, muitas das vezes, não podem ter, nem precisam estar associados ao que você faz a ti, ou alguém próximo a ti. É mostrar, olha, o que tu estás a dizer, essa cinta remodeladora. Funciona, estás a ver esse vídeo? Pessoas que já usaram a mesma cinta no país, lá fora, e tiveram resultados. Então, isso é algo que pode dar certo para ti. Então, quando você já mostra para o cliente que a necessidade que ele tem não é dele sozinho, porque você também já passou, ou conhece as pessoas que já passaram, consegue mostrar para a pessoa que como você ultrapassou aquela necessidade, que há pessoas que têm resultados com aquilo, o cliente sozinho vai te perguntar qual é o preço. E quando eu dizer o preço, o cliente compra. Só que não há conversão 100% da venda. Não existe conversão de 100%. É claro, tem aí outros pormenores que é a questão do remarketing e tudo mais, mas só com esses detalhes é o suficiente para você fazer um cliente comprar um produto. Nice, nice, nice. Pessoal, nada, pessoa que entende de venda, eu realmente concordo contigo. Eu acho que todo mundo deve aprender sobre vendas. E vendas, às vezes, não é só vender um produto. e às vezes vender-se a si mesmo. Imagina que tu fazes uma entrevista de emprego. Tu tens que te vender. O que é para ser escolhido? Ok? E nós estamos constantemente a vender. Se eu estou com um amigo meu, ele dizia assim, vamos à praia. Ele disse, não, não vamos à praia. Vamos ao shopping. Nós estamos a discutir. E se ele comprar a minha ideia de ir à praia, eu tenho que lhe vender bem a minha ideia de ir à praia. O que é que é que ele podia aceitar? Isso também é venda. Então, nós estamos constantemente a vender. E, indo mais na cena de fazer dinheiro, as pessoas que mais fazem dinheiro são as pessoas que mais vendem. Exatamente. São as pessoas que mais vendem. Eu também, eu adoro vendas. a minha equipe aqui está todos os dias constantemente a vender. Eu vendo vários tipos de coisas. Conhecimento, artigos físicos, serviços, isso tudo. Agora, eu tenho aqui uma outra questão. Qual é assim o ticket mais alto que tu já vendeste de uma vez só? Tipo, um produto assim mais alto, um serviço, uma mentoria assim mais alta na internet? Bom, a princípio perguntaste sobre a questão também da mentoria. Quanto é que está a custar agora a minha mentoria? Se eu tivesse que cobrar um valor assim sobre a minha mentoria associado ao valor, tipo, dar um preço comparado ao valor que aquela mentoria, que a minha mentoria traz, agrega para a vida das pessoas, eu acho que nem 200 mil quantos serão o suficiente. porque imagina, no passado eu cobrei 19 mil quantos por cada mentoria e, tipo, não era uma mentoria que custava, tipo, durava um mês, depois vais para a tua vida, ou uma mentoria que você só tem acesso a aulas gravadas e depois vais para a tua vida e eu deixo você se virar com conteúdo. Era mesmo uma mentoria em que eu tirava do meu tempo para dedicar aos alunos realizando aulas ao vivo, estás a ver? No Zoom, todas as semanas, por dia e noites, e, tipo, a minha mentoria, normalmente, esses acompanhamentos começavam em 20 e 30, não tinham horário de terminar. Eu já cheguei a começar um acompanhamento assim com alunos na live, começamos 20 horas e 30, terminamos quase uma da manhã. Estás a ver? Então, a minha preocupação sobre as pessoas, sobre o resultado que elas têm, está associado. Lembra quando eu falei no princípio que pedi a Deus que se isso desse certo para mim, eu ajudava as outras pessoas a fazerem? Então, não é muito sobre dinheiro. Imagina, alguém que investiu no passado, na minha mentoria, é um valor de 19 mil quanzas. Hoje em dia, já faturou, tem alguém que investiu 19 mil quanzas, é o aluno com mais resultados que eu conheço atualmente. Já faturou 30 milhões de quanzas. Estás a ver? Faturou 30 milhões de quanzas com serviços, com mentoria, com produtos digitais. Estás a ver? Então, investindo 19 mil quanzas, qual é o negócio hoje em dia que você investe 19 mil quanzas e fatura 30 milhões? Estás a ver? Então, se tiver que falar sobre o valor que a minha mentoria oferece para as pessoas, eu teria que cobrar tipo 200. Mas eu sei da realidade dos jovens, eu sei que os jovens que querem muito fazer o que eu faço, querem muito seguir o mesmo caminho, não têm as mesmas oportunidades e se calhar estão na mesma dificuldade que eu estive no passado. Então, compreendendo essa razão, por isso é que a minha mentoria agora, em 2024, vai ter uma escala de preço, vai ter um lote. Minha mentoria vai abrir já a esse momento que, a essa altura que estamos a gravar o podcast, quando sair esse conteúdo, provavelmente já estará aberta, vai custar inicialmente um valor de 30 mil quanzas. Estás a ver? Mas é um valor que eu sei que pronto, à medida em que tipo, no primeiro mês, 30 mil quanzas, depois de dois meses, 40 mil quanzas, depois de dois meses, até subir o preço que ela merece, o valor que ela merece. Então, é basicamente isso. Agora, respondendo a pergunta, qual é o valor mais alto que eu já fiz numa venda? Foi 900 mil quanzas. Um serviço. 900 mil. E foi tipo, no mesmo mês, num só mês, eu vendi um serviço para uma empresa, porque eu não vendo só para pessoas assim, individuais, eu vendo também para empresas, social media, tráfego pago e por aí fora. Então, vendi para uma empresa um serviço que o contrato era de 900 mil quanzas, vendi também para uma outra empresa de 600 mil quanzas. Essa empresa era já também um artista. A questão de posicionamento, como vender a ideia. Como hoje em dia está muito popular a questão de tipo, tudo agora é marketing, faz marketing, fazes qualquer coisa na net, apareceste e pronto, é marketing. Então, eu também vendo esses serviços. e tipo, o serviço mais alto que eu já vendi até agora foram 900 mil quanzas, de uma sobre e de uma venda. Ok, nice, 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 agora vamos ainda olhar assim para o mercado digital. Como é que tu vês o mercado digital aqui em Angola? Bom, o nosso mercado angolano é algo que os brasileiros chamam oceano azul e no esforado. Há muita oportunidade no nosso mercado. Quem começar agora vai beber água limpa. Há muita oportunidade no nosso mercado. Então, eu olho para o nosso mercado atualmente. Do mesmo jeito que há muita oportunidade, há muitas pessoas desesperadas. É. Está a ver? E nesse desespero do pessoal em querer ter resultados, começar com o digital, há muita gente aí a se aproveitar. Pessoas a fazerem bom trabalho, como tu fazes, como eu faço, mas também há muita gente aí amadora a passar um conhecimento, uma ideia que não dá certo. Aquela questão que eu ressaltei aqui sobre você não ter conhecimento, mas se fores na internet com um nicho de renda extra, você vende. Eu já me deparei com anúncios de pessoas a dizer se você quer faturar um milhão de quanzas hoje mesmo, clica no link da bio. Imagina. Eu, por acaso, eu, por acaso, o Antônio Camassa me mandou aqui um vídeo, por acaso, deixa eu abrir aqui o vídeo, em que um brasileiro, por acaso, ele diz aqui que já faturou 80 milhões de quanzas aqui em Angola. E o Antônio Camassa aqui, meteu assim esses olhos, conseguem ver? Não conseguem ver? Estou aqui já. E vou meter o vídeo, não sei se vão conseguir ouvir, mas depois o Antônio Camassa se calhar põe. É dizer que já... Um milhão de quanzas em 30 dias, sim. Isso é totalmente possível. Um milhão? Calma aí. Ele está a prometer que vai te ajudar a faturar um milhão de quanzas em 30 dias. Até aí é possível, né? Sim. Mas ele diz que faturou 80 milhões. Isso faz 80 milhões de quanzas só vendendo. Aí em Angola, sou especialista em marketing digital. se você também... Acreditas nesse brasileiro? Bom, eu já me deparei também com esse ano porque ele está subindo anúncios aqui em Angola e eu já iria falar sobre isso. Eu não conheço a operação dele, não sei, mas é possível sim para alguém como o Jay, como eu, faturar um milhão de quanzas em 30 dias é algo muito simples. Isso é muito simples. Mas dá para fazer em um dia. Dá para fazer em um dia que a pessoa bate isso. Não, não. Aliás, qual é o nosso recorde? Antes era 17 minutos. Nós tipo já fizemos um milhão de quanzas em 11 minutos. Está a ver? Para ir entre 11 e 17, isso foi... Quer dizer, isso também é subjetivo, porque isso foi no evento ao vivo, foi a última semana do empreendedor digital ao vivo. A partir desse momento, estão abertas as inscrições. Bom, em 17 minutos, compraram tipo 15 pessoas um custo de 187 mil quanzas. Fizemos tipo uns bons milhões, um ou dois milhões de quanzas em 17 minutos. Mas isso não é bem assim, porque... E que foi exato... A venda, as vendas foram realizadas em 17 minutos, mas eu preparei o evento, levei muito tempo para preparar o evento. Pronto. mas... É possível fazer 80 milhões, eu se tivesse que contar com quantos milhões, eu já fiz na internet aqui em Angola, até para... Mas... Põe-me em questão, é que esse brasileiro, se ele está a fazer aqui esse dinheiro todo, muita gente já o teria ouvido. Eu nunca o vi. E como é que ele está a receber essas quanzas? É uma questão como é que ele está a receber essas quanzas. Então, mas provavelmente... Não, também não falou o tempo, se os 80 milhões, em quanto tempo. Então, pronto. Mas vamos dar acabado de ouvir o coisa antes de comentar. ... produtos digitais usando apenas o seu smartphone, você vai fazer o seguinte, você vai seguir o meu perfil no Instagram, esse perfil aqui, tá? Assim que você seguir o perfil, corra no meu direct. Primeiro, você segue o perfil, depois vai no meu direct e solicite o link do nosso grupo do WhatsApp para você participar da maratona 1 milhão e 30 dias. Perfeito? Ok, ele está mesmo direcionado só para os angolanos, né? Sim, por quê? 1 milhão em 30 dias com marco. Por... Mas... é para isso aqui, número de seguidores, 10 publicações. 10 publicações? Esse verificado é comprado. Ah... Eu vou ser sincero. isso, isso para mim, é scam. Isso para mim é burla. Isso para mim é burla. Por que eu consigo ver? Esse perfil é novo. Muito novo. E se ele já tem esses resultados, por que é que só tem mil seguidores? Por quê? E... E tem esse mambo que o mambo dele é só tipo ostentação. Lifestyle. Lifestyle. tem aqui uma foto com o Fins. Pronto. Tem posts sem descrição, posts que... Onde é que estão... Esse perfil foi criado especificamente para vender essa ideia. Estás a ver? E... As pessoas que compram também não comentam. Tipo... Jay, a questão do desespero que eu estava aqui a dizer é algo que... É algo que leva muita gente a começar no digital focando-se nos resultados. Por isso é que a minha promessa é aquilo que eu estava a dizer como é que eu avalio o mercado atualmente. É um mercado próspero ainda. É um mercado... Isso já não importa você. Sim. É um mercado próspero. É um mercado totalmente inexplorado. Só que a ignorância dos angolanos é que nos leva nessas situações. Por quê? O próprio brasileiro entende lá no país dele. Antes de rodarem tráfego aqui eles observam qual é o player aí no mercado. Ok. Tem o Jay, tem o Ted. Só esses dois. Só esses três. Está a ver? Vai observar aí, vai ver quem faz tráfego aí. Jetson. Não. Quem fala sobre finanças está a observar. quem fala sobre posicionamento só tem cinco profissionais nessa terra. Poxa, aí a terra promete então, está a ver? A terra prometida. Aqui no Brasil. Olha, aí você vê, Brasil, Brasil é o país dos palopos com mais números de milionários com a internet. É. Olha, em 2019 para 2022 no Brasil surgiram mais de 400 mil milionários só com a internet. Por que o governo tem esse controle? Porque o governo lá fiscaliza essa cena. Você não vai vender na internet e ficar assim como nós estamos. Hoje em dia o que nós pagamos tipo de custos sobre impostos é relativamente a nossa operação estar mais voltada à empresa. A GT, funcionário, operação, faturação sobre empresa. Agora, se eu monto uma operação agora que eu vendo um e-book, qual é o imposto que eu vou pagar para o Estado? Entrou na minha conta. Estás a ver? Mas lá no Brasil é muito difícil fazer marketing digital atualmente. Por quê? Por que é difícil? O mercado é muito competitivo. as informações lá chegaram primeiro. Então, está a se tornar saturado. Eles já saíram do marketing digital e agora a nova explosão lá é o mercado de iGaming. Estás a ver? Casas de apostas e tudo mais. Robôs do Pix, Blaze, essas coisas aí. E nós aqui em Angola estamos a começar no mercado. Quantos profissionais no mercado? Quanta gente vive da internet atualmente? Há muita gente que já fez dinheiro. Está onde? Está a ver? Continuam a fazer. Há muita gente que começou a desistir, começou a desistir, a onda é sempre a mesma. Por quê? Porque o nosso mercado é totalmente inexplorado. E a questão do desespero leva muita gente a comprar um produto com uma oferta dessas. Se eu saio na internet, monto um criativo, uma copy, se você quiser faturar um milhão de coisas em 30 dias, só a partir de casa, com telefone, não precisa ter conhecimento de nada, só clica no link. Mano, isso leva-nos à ideia de que é fácil. É. E todos nós sabemos que trabalhando digital muitas das vezes você acaba por fazer o dobro do trabalho que alguém que fica das 9 às 18 num serviço. Só que o que nos faz permanecer nisso, comparando com as outras pessoas, é a questão da liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira. Então, acho que o mercado angolano ainda está muito, muito fértil. e quem começar agora vai beber água limpa. Boas, boas. Diz-me uma coisa, quantas pessoas é que tens na tua equipa? Bom, atualmente eu tenho uma operação com 21 pessoas. Oxe, muita gente. E há. 21 pessoas, ficam a fazer o quê? 21 pessoas. Bom, grande parte desse time são pessoas de vendas. Eu sou mesmo vendedor na atua. Existem inteligências artificiais atualmente, chat GPT, inteligências artificiais que você monta uma capa e tudo mais. só que a mente do homem funciona de uma forma diferente. A inteligência artificial nunca vai te criar uma copy com a cara do angolano. Vai estar muito robô. Eu sou o copywriter da minha estrutura, da minha empresa. Está a ver? Tive também pessoas que trabalhavam comigo no tráfego. Agora, resolvi ser mesmo eu a montar essa operação, a fazer tráfego. Então, eu não tenho aí, tipo, não negligenciar que isso não dê certo. Funciona. Tem operações que são tudo automatizado, com chatbot, você conversa, inteligência artificial, responder o pessoal. Só que, a chance de você realizar uma venda, tendo alguém, mesmo uma pessoa real, conversar com a pessoa, é muito diferente com uma inteligência artificial. porque inteligência artificial é configurada por meio de comandos. Se o cliente escrever a palavra mentoria, já vai cair informações sobre a mentoria. Mas, às vezes, o cliente te puxa, oi, tudo bem? A inteligência artificial nunca opiou, que já deve começar a falar, fica à espera, até que ele mencione a palavra mentoria para começar. Então, os meus resultados foram o mesmo, porque eu entendi que para vender eu preciso de pessoas. Eu formei a minha equipa toda para vender a minha ideia, para vender os meus produtos. Então, nessas 21 pessoas, são pessoas que estão no time de vendas, que falam com pessoas diariamente, tem pessoal que é o contabilista, tem o gestor de projetos, qualquer projeto antes de sair é posto à mesa. O que é que você acha? Prós e contra. Porque nós, como profissionais, pensamos que nem artista. O nosso projeto, olha, possas, olha, eu pensei, vou tirar a semana do empreendedor digital. Você pensou na ideia, fez sentido na tua cabeça, Jay, mas os prós, os acessos para as pessoas chegaram até aí, se o preço faz jus ao produto. Então, eu tenho alguém na minha equipa que é o gestor de projetos, tenho o gerente de venda, que é a pessoa que gerencia as vendas desses pessoal do time de venda que controla, se estão a ter uma boa conversão, se estão a bater a meta. Tenho o pessoal que trabalha na questão, na área de RH, que contrata o time de venda e nesse momento eu também estou a contratar já também, estou a precisar de pessoal para o time de venda. A meta é chegar até 100 pessoas. Oh, God! Porque imagina, se um time de venda me permite, com um time de venda, por exemplo, nessas 21 pessoas, tipo 15 pessoas são pessoas do time de venda, cada pessoa realizar 50 vendas no mês, de um produto que custa 40, 50 mil guanzas. Agora, 100 pessoas a vender um produto, então, eu penso nessa perspectiva. Nice, 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 Já estamos a chegar ao fim. Ted, tem assim algo que querias falar que eu não te perguntei, um insight que querias dar? Bom, para terminar, começo por referenciar algo aqui. A minha mentoria, a essa altura que estamos a gravar o podcast, já está aberta, que é a mentoria Mapa do Milhão. O nome é meio tendencioso por estar associado ao milhão, o mapa do milhão. Quer dizer que se eu seguir esse mapa vou chegar ao milhão? É exatamente isso. O que impede muita gente de ter resultados no mercado é seguir algo à risca. O que nos fará ser consistente no mercado não é uma estratégia, porque a internet é relativa, a estratégia que você utiliza hoje não estará a funcionar. Não está necessário a pessoa ter conhecimento de facto para conseguir ser consistente no mercado. Porque as estratégias que eu utilizei no ano passado quando estava a começar, hoje se eu tentar vai levar muito tempo para eu ter algum resultado. então eu criei uma mentoria que é a continuidade da minha turma de 2023 que já contam com 5 mil pessoas. Essa mentoria com o nome Mapa do Milhão é onde eu mostro um mapa mesmo para as pessoas onde ele só tem de seguir passo a passo e nesse passo a passo que ele vai seguir ele vai adquirindo conhecimentos para poder ser consistente dentro do mercado. Então é uma mentoria que eu tenho a ousadia de dizer que sinceramente são das poucas mentoria que eu já vi de marketing digital não por ser o meu produto mas pela qualidade pela forma como o conteúdo foi produzido é uma mentoria que de facto irá mudar a vida de muita gente não pela questão do dinheiro porque essa mentoria está dividida por setores tem um setor financeiro que é o objetivo principal que as pessoas veem todo mundo que entra na internet quer fazer dinheiro ninguém entra porque gostei muito da palavra copy e quero aprender mais sobre isso então tem a questão financeira que as pessoas mesmo aprenderem a viver do digital e tem outro setor que é voltado para o mindset é notório quem me ouve a falar conseguir notar que eu entendo muito bem sobre desenvolvimento pessoal a minha mentalidade não é igual a de alguém que não tem absolutamente nada eu busco por conhecimento então a mentoria tem um setor financeiro e tem um desenvolvido para a área do mindset dentro do mapa do milhão tem a comunidade mindset milionário que é onde eu moldo essas pessoas ajudo essas pessoas a crescerem mentalmente a desenvolver o seu mindset para atingir a prosperidade porque imagina alguém que tentou uma semana não teve resultado seu psicológico não estiver preparado para isso ele desiste então eu preparo essas pessoas para terem a mesma mentalidade que eu tenho ou que eu tive lá no princípio para chegar onde estou nice 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 Ted se tivesse que aconselhar uma profissão do digital assim para as pessoas entrarem na primeira profissão digital nesse momento eu aconselho entrar em empresa qual é que seria? tráfego pago copyright e vendas porque é que eu aconselho isso? porque imagina poucas empresas hoje em dia investem em anúncios ainda há empresários ignorantes que se tu fores com uma proposta de serviço tráfego pago na mesa ele é capaz de pensar que você só quer tirar dinheiro do bolso dele eu até já fiz isso com um cliente tipo foi mesmo posso dizer que foi para me vingar o que é que aconteceu? apresentei a proposta ela não aceitou então não aceitou a proposta porque ela ainda ficou na ideia não meu restaurante está frente à estrada vai ter clientes mas só que não é por aí o que é que eu fiz? fechei com alguém que é do mesmo nicho que ela que está quase na mesma localidade que ela e eu na segmentação do tráfego rodei anúncio sobre a região onde está o restaurante daquela cliente que não fechou comigo só para ela ver que essa cena que essa cena funciona e ela o tempo todo via sempre tipo aquele já não está parecendo muito no meu feed está vendo? então e depois ela não sei se ela conseguiu perceber que fui eu que fiz isso mas as pessoas precisam investir em tráfego pago então se você está começando digital tu vais vender na internet tá bom? se você está entrando na internet a pensar que tem um botão onde você vai clicar para mas já está cair venda isso não acontece você precisa investir em conhecimento domina tráfego pago domina copy porque muitas das vezes o anúncio pode ser muito bem feito mas a copy é péssima e eu me deparo infelizmente nós os angolanos estamos a desenvolver bem essa área de tráfego mas não temos boas copies eu já me deparei com um anúncio que está a aparecer o tempo todo no meu perfil e a copy não é o que é escrito na descrição é o que você diz mesmo no anúncio é a oferta o anúncio por regra deve ter no máximo 30 a 40 segundos de tempo ou já vem a rodar em anúncio de 2 minutos tanto é aquele anúncio que quando aparece no feed no feed quando aparece o máximo que ele roda é 30 segundos depois ele vem a informação da pessoa clica agora imagina você fez um anúncio a tua copy não foi bem produzida no princípio da tua copy você só está a dizer sobre ti sobre o que você faz mas a tua oferta vem nos últimos minutos ou nos últimos segundos de um minuto é capaz de tipo anúncio fechar e vir a opção saiba mais mas você não convenceu o cliente está a ver então se você domina tráfego copy a venda vem por último que é o seguinte tráfego para atingir a pessoa copy para pegar a pessoa vendas para converter a pessoa você faz muito dinheiro na internet esse é o segredo nice nice pessoal chegamos ao fim Ted muito obrigado foi uma conversa muito fixe eu adorei eu gosto sempre de falar de marketing digital essa é a minha praia pessoal comentem enviem isso nos grupos do whatsapp ponham gosto e inscrevam-se no canal ok bom, gostei thanks brother sucessos aí tamo juntos tchau tchau